Efeito concreto. Concreto é o material da construção que suporta o peso de estruturas monumentais no mundo todo. Neutro e liso, às vezes tem um certo brilho, outras não. Com seu aspecto clean, o concreto entra nos ambientes carregando consigo seus ares urbanos e modernos. Para deixar suas paredes com o efeito moderno e contemporâneo do concreto, faça o seguinte. Prepare o fundo com um suvinil acrílico fosco completo, usando rolo de lã de carneiro. Divida a parede em áreas de 1,10 m de largura. Aplique uma demão de texturato premium especial, como se fosse uma massa corrida com a desempenadeira de aço, e uniformize bem a superfície. Lixe a superfície suavemente para remover os relevos maiores e remova o pó. Aplique uma demão de cera pastosa com uma esponja macia. Faça o polimento manual com um tecido de algodão ou com a politriz.